Programa Estilo, oferecimento, se crede, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Bruno Alonso, Clínica de Estética Avançada, Edifício SB Tower, Sala 1211, Fone 99963-0933. Mirante das Águas, Lugar de Gente Feliz, Fone 3682-6130. Anjos Colchões, da Avenida Tancredo Neves, 160 e Avenida Miguel Sutil, 6300. Olá, começando mais uma edição do Programa Estilo. Hoje, nós estamos num município que eu adoro, querido, estamos em Vazia Grande. Investimento, gente, de três sócios. Estou falando de um negócio que nós já mostramos aqui no programa por diversas vezes. Já mostramos a inauguração no terraço, já mostramos o aniversário de um ano lá na Praça Popular. E agora, é claro, eu estou falando do Boteco 065, que abre as portas também aqui no Vazia Grande Shopping. Agora, com grande parceria, investimento de uma empresária muito querida que nós já conhecemos muito aqui no estado de Mato Grosso, principalmente aqui no Programa Estilo. Eu estou falando da empresária Denise Gomes, que passa a ser sócia também do Boteco 065. Gente, o espaço está incrível, com aqueles drinks, atendimento de muita qualidade que nós já conhecemos, petiscos gostosos, atrações maravilhosas e, o melhor de tudo, o conforto, a segurança e a comodidade de ser aqui dentro de um shopping. Gostou da dica? Uma ideia perfeita, então, de entretenimento, para você vir trazer a namorada, o namorado, a família, os filhos. Você vai gostar muito, gente. Gente, o horário é diferenciado. Abre as portas de segunda a domingo, das 10 da manhã às 22 horas. Que tal? Vamos nos encontrar aqui no Boteco 065, então? Não se esqueçam, grande negócio e aqui na frente do nosso aeroporto. O Programa Estilo está no ar e eu mostro a inauguração com detalhes para vocês a partir de agora. O Programa Estilo está no ar. O Programa Estilo está no ar. O Programa Estilo está no ar. Mega Liquida Anjos Colchões e Sofás. Toda loja com preços que vão deixar você de boca aberta. 2024 chegou com tudo. O momento perfeito para você renovar seu quarto e sala com produtos que só aqui você vai encontrar. Colchões, cabeceiras, tapetes, sofás, poltronas e decorações com preços pra lá de especiais. Aproveite a nossa Mega Liquida Anjos Colchões e Sofás na Avenida Miguel Sutil e Tancredo Neves e da Couto Magalhães. Geniane Gomes, filha da DG. Uma grande parceira, grande amiga, uma mulher visionária, empresária como a mãe também, com uma família toda. É uma família que entende bons negócios. Sabe por quê, gente? Porque aprendeu e muito bem com Denise Gomes, que sabe investir, sabe fazer as pessoas felizes, entende muito bem de entretenimento. E eu vou aproveitar a Deniane aqui do meu lado pra dizer no ar, gente, que engana-se quem pensa que eu já sabia fazer evento tão bem como eu faço hoje. Never. Nós aprendemos juntos com a DG, não foi, Deniane? Nossa, que desafio, né, amigo? Nossa, foi um desafio, tanto desafio cumprido hoje. Ó, que sucesso, né? Amiga, eu quero falar um pouquinho da sua empresa. A Deniane também tem uma clínica, gente, maravilhosa. Vamos contar um pouquinho pro pessoal de casa também, pra eles conhecerem um pouquinho mais. Depois a gente volta a falar do buquê. Então, hoje a Biolaser, né, tá há seis anos no mercado. É uma empresa que o forte é a depilação a laser, porém a gente trabalha também com outros procedimentos estéticos. Mas o nosso carro-chefe é a depilação a laser. E vale ressaltar aqui que o meu preço ninguém bate. Uau! Anotem aí, gente, a Biolaser. Eu tô mostrando nas redes sociais pra vocês também conhecerem um pouquinho mais. E eu tô falando de um excelente negócio, porque eu conheço a Deniane há muitos anos. E tudo que ela investe na empresa dela, ela estuda antes. Ela vê o que tá realmente se sobressaindo no mercado nacional, pra trazer pra gente, e muitas das vezes, antes até das outras empresas concorrentes, né, Deniane? É bem isso. A gente gosta de trazer novidades. Mas antes disso, né, é aquilo que você falou, eu ressalto aqui. A gente vai a fundo, estudar, pra que a gente... Pesquisa. Pesquisa, exatamente. Porque a gente quer satisfação de resultado. Então, a Biolaser, ela apresa muito por isso. Deniane não é só empresária. Ela é biomédica também. Então, ela sabe do negócio quando é bom. Ah, sim, disso aí a gente entende, né? Viga, o que que tá achando do boteco? Menino, não poderia ser diferente, né? Onde tem assinatura DG, tem sucesso, né? E eu tô muito feliz. E é isso, né? A Varsia Grande precisava. Você viu que presente maravilhoso mamãe trouxe pra gente? Então, é isso, gente. Vale a pena conhecer. Um lugar alegre, gente bonita. A Varsia Grande merecia. Tô feliz. Vai ser nosso ponto de encontro aqui. Ah, sempre, né? Vamos nos encontrar muitos aqui. Olha, gente, eu tô com mais um parceiro aqui agora. Figurinha carimbada do programa Estilo. Tá sempre aqui no nosso programa, nos aniversários da Denise Gomes. Mas entrevistado por mim, acho que é a primeira vez. Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Eu tava sentindo falta da gente se encontrar. Bateu um papo, mas não podia ser em qualquer lugar, gente. Tinha que ser num boteco de qualidade. Que tivesse um bom atendimento. Drinks muito bons. Petiscos gostosos. E um investimento de quem entende de bom negócio. Eu tô falando de três empresários. Que entendem de entretenimento. De vida noturna. De treinar funcionários e equipe. Montar uma equipe muito boa e resistente a um negócio como esse. A gente tá falando de algo diferente que veio pra ficar também, né, Coronel? Com certeza. O 065 hoje, na verdade, já é uma marca consolidada, né? Tem duas unidades na Praça Popular, no Shopping Pantanal. E agora, essa terceira unidade aqui no Shopping de Varzagrande. Um empreendimento novo, público de Varzagrande, poder ter essa oportunidade de vir aqui. Um cardápio variado. Bebida gelada. Preços acessíveis também. Então, é pro público mesmo aqui de Varzagrande, poder estar tendo essa oportunidade de degustar aqui comidas boas, bebidas geladas, com esse calor do Mato Grosso. O Shopping gelado não tem o que melhor. A Ana falou de calor aqui, gente. Nós escolhemos um dia bem quente pra inaugurar o boteco. Pra as pessoas sentirem como que é o gostoso de você estar no espaço. que pode estar calor lá fora, mas aqui dentro tá geladinho. A bebida tá gelada, tá no ponto. Então, é o diferencial. É isso aí. Testar o Shopping do 065. Por enquanto, o Shopping do 065 está aprovadíssimo. Ele tá vindo como uma neve. Tá vindo congelado. Tá excelente. Pessoal de Varzagrande, Cuiabá, estiver no Shopping de Varzagrande aqui, ó. Empreendimento de sucesso, 065. Coronel, uma outra dica que agora gostei do que você citou. Quando você for viajar, vem um pouquinho antes pro aeroporto, né? Faz o check-in lá, deixa a mala e fica aqui no boteco, curtindo uma tarde gostosa, uma noite gostosa. Com certeza. Principalmente porque o nosso aeroporto tá em reforma. Nós estamos na frente do aeroporto. É. Esses três ícones de bar aqui em Varzagrande, temos o Denise Gomes, o Jacinto e o Kleber, né? Trouxeram esse empreendimento pra cá. Eu desejo sucesso pra eles. Com certeza vai ser um sucesso esse bar. E eu convido a todos pra vir conhecer o 065 no Shopping de Varzagrande. Eu tô convidando, eu tô estimando, eu tô fazendo, olha, falando pra vocês que é um excelente negócio. Vem primeiro conhecer a primeira vez. Depois, eu tenho certeza, você vai voltar. Coronel, sucesso. Obrigado pela presença. Obrigado e é uma satisfação estar dando entrevista pra você de novo. Se for, se precisa escolher Em te amar ou poder te esquecer No cicred inteiro, fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, realizar Vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro É ver com quem contar Imagine estar no lugar lindo Onde a natureza se mostra exuberante E com vista pro Rio Cuiabá Um lugar cheio de boas energias Onde você e a família podem saborear o tempero da verdadeira culinária cuiabana Esse paraíso tem nome Mirante das Águas Alacartes de peixes deliciosos E à noite, também tem o melhor rodízio de pizza da cidade Pra alegria da criançada, um playground gigante Enquanto você curte música de qualidade ao vivo Tomando aquela cerveja gelada Ou se preferir, um drink delicioso Tudo isso num ambiente aberto, agradável e seguro Mirante das Águas Um pedaço do paraíso em Mato Grosso Terceira unidade desse boteco Que eu sou fã Que eu adoro Que eu já mostrei muita coisa boa Passando pelas outras duas unidades Essa é especial, gente Porque tá abrindo as portas agora E com um conceito que vocês já conhecem De conceito muito bom, por sinal Boas atrações, drinks incríveis Os melhores petiscos da cidade E agora, num shopping Que tem toda a comodidade que a gente precisa Estacionamento, horário especial Eu tô contando tudo Pra deixar esses sócios aqui Um pouco mais à vontade também Tô falando do Kleber Nosso grande amigo, major Tava com a gente esses dias agora Na festa do baile da polícia Que eu fiquei muito feliz em estar lá também E o Jacinto Que é nosso parceiraço também Grande amigo Kleber, vou começar com você Como surgiu essa ideia da parceria Com a Denise Gomes Como empresária Que ela já tem outras empresas também Entende muito de negócios E a gente tá falando De fomentar a economia do município Que ganha muito com isso Muito Olha, como eu já disse Pra algumas pessoas hoje, Herbert Eu sou suspeito Eu conheço a DG A Denise Gomes Há mais de 10 anos É um conhecimento antigo Acompanha esse sucesso dela Que não é de hoje É de muito tempo E eu e o Jacinto A gente sempre comentou Nesse intuito De trazer a Denise Pra junto da gente Principalmente aqui em Varja Grande Que ela tem Muitos comércios aqui Tem um público Tem um know-how É, tem um know-how muito grande Então assim E graças a Deus Dessa vez deu certo A Denise Gomes Tá vindo somar com a gente E eu brinco Falo com o Jacinto Falo com todo mundo Aonde a Denise põe a mão Dá certo É lida Né? Então se Deus quiser Parceria de milhões 065 Shopping VG vai bombar Né? Igual você falou Fomentar a cidade industrial Que é a Varja Grande Né? A gente aqui gera muito emprego Né? Atende a população Então assim A gente tá muito satisfeito De ter a Denise Tá muito satisfeito Dessa parceria com o Shopping Varja Grande também Jacinto É um negócio Que a gente vê Muito promissor Porque o Boteco Ele já é uma Ele já tem a característica dele A primeira vez que eu gravei no Boteco Algumas pessoas me perguntaram Ebert Essa franquia é da onde? Falei Gente é nossa É de Cuiabá Não é franquia não Vocês criaram a logomarca Criaram o espaço Com tanto carinho E tanto conhecimento também Que a marca Ela cresceu por si só Muito rápido também Né? Exato A marca Boteco 065 Não posso deixar de relembrar Ela foi criada Junto com o cara também Que é um fenômeno Onde ele bota a mão Tem brilho É mesmo? Se chama Elson Ramos Uau! Grande Elson Ramos Ele No começo do 065 Ele estava com a gente Aprendi muito com ele Entendeu? Inclusive uma das coisas Que aprendi com ele É que Para ter sucesso Você tem que estar no meio Das pessoas Que tem sucesso Por isso Denise Gomes Que dispensa comentários O nome dela Em Varzegrande Principalmente É explodido Então Acredito que é uma parceria Que impossível dar errado Entendeu? E assim Esse ramo Segmento de bares Restaurante É um ramo Que você tem que estar Se renovando sempre É muito competitivo Qual o extremo Quase toda semana Está abrindo um novo bar E infelizmente Nesse cenário atual Que temos Também está fechando Dois, três Então Para você manter a marca Para manter Esse sucesso Que é o 065 Graças a Deus Precisamos Estar sempre renovando Renovando parcerias Que vem para somar Você tem que ter Quem acredita na marca Quem aposta Quem sabe trabalhar Porque é uma equipe Gente Que recebe cursos Que recebe treinamento Não é simplesmente Uma equipe Que foi Que foi escolhida E está hoje Aprendendo com o público E com os clientes Não Eles aprenderam E entenderam O conceito do bar Do boteco Para poder imprimir Isso no bom atendimento Que é o mínimo Que vocês devem fazer Exato E ao nosso carro chefe No 065 Que eu sempre brigo Nós brigamos muito nisso É o atendimento O atendimento tem que ser perfeito O cliente tem que chegar Ele tem que ser bem atendido Shoppe Nosso shoppe É a logomarca Já a caneca branca Shoppe tem que ser Totalmente gelado Cerveja gelada Drink bom Comida boa Entendeu E a pessoa se sentir bem E essa é a vantagem Do 065 O 065 Ele abrange Todos os públicos Rico Pobre Preto Branco Velho Idoso Pessoa jovem Ele abraça todo mundo Acredito que é um bar Que todo mundo se sente bem Entendeu Conseguimos ter essa 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 inovação De conseguir Atender todos os públicos Sucesso Jacinto Sucesso Jacinto Sucesso Clé Obrigado É uma satisfação Estar recebendo você Seu programa Sua equipe Novamente no 065 Receber toda a população A gente atende até 11 e meia noite Opa Notícia boa Sucesso Jacinto Obrigado viu O sucesso também É você Todas as nossas aberturas Está com a gente também Agradeço pela parceria Tá bom Eu sou de casa Eu me sinto em casa Exato Dá um jeito Bom gente Eu estou com esse fenômeno Que é ao meu lado agora O Mateuzinho A gente estava conversando Aqui nos bastidores Ele tem minha idade Nós temos 25 anos Tô brincando Ele falou pra mim Que ele começou a cantar Desde criança Exatamente Mas a ascensão mesmo Foi desde a pandemia Então uns dois anos Isso Uns dois anos Ali no meio da pandemia Basicamente Começou a surgir O Mateuzinho Sucessinho E ainda fazendo Algumas clandestinas Que não podia Agora já pode contar É Mas na época fazia Era pra sobreviver Precisava trabalhar Mas graças a Deus O Papai do Céu foi abençoando E a gente conseguiu Dar sequência na carreira E hoje Está em ascensão Em Mato Grosso Cara você está no caminho certo Não é só Mato Grosso Você é conhecido no Brasil inteiro A gente tem feito alguns Alguns eventos fora em Goiânia Fomos pra Balneário Camboriú Vamos pra Maceió Agora dia 18 Então graças a Deus Muitas regiões do Brasil Já conhecem Já sabem Já tem a referência Do nome Mateuzinho É tão legal A gente ver A recepção das pessoas Quando você está fora E a alegria deles O orgulho De falar Pô esse cara é de Mato Grosso É de Cuiabá Que está elevando O que nós temos de melhor Que é o entretenimento A nossa cultura Isso é muito legal Exatamente E eu primeiramente Eu preciso Eu tenho que agradecer Principalmente o povo de Cuiabá Porque Onde a gente vai É sempre A galera acolhe mesmo E mesmo quando está pra fora Eu sou o primeiro A fazer questão E falar Sou de Cuiabá Sou de Mato Grosso Então de você Eu me sinto muito feliz Em viver nessa terra E ser daqui E estar trabalhando aqui E trabalhando pra fora Mateuzinho Você já é figurinha carimbada Do Boteco 065 Você está sempre tocando Eu fiz o aniversário do Boteco Lá na Praça Popular Você estava lá arrebentando Agora na inauguração Vindo com o Mais da Grande Shopping Você está aqui arrebentando Eu aqui também Vamos convidar o pessoal de casa Para vir conhecer o Boteco Exatamente Vocês aí de casa Podem me conhecer aqui No Mais da Grande Shopping Está coisa linda Está muito linda Está uma estrutura foda Está maravilhosa Eu É o seguinte Eu estava falando até com o Jacinto ali Eu fui um dos precursores Acompanhei A Crescente do 065 O André inaugurou Desde lá da Praça Popular Eu estava junto Mas agora o negócio está ficando melhor Tem o Jacinto Que eu adoro Respeito muito Tem o Kleber Que é um grande empresário Mas tem o Denise Gomes também agora Que é um excelente empresário Não O Denise Gomes Agora fechou o pacote completo Então tipo assim Feliz demais Em dar mais uma inauguração do 065 E eu tenho certeza Que vai ser mais uma de muitas Você está em débito comigo Eu organizo as festas De aniversário da Denise Gomes E ainda não conseguiu Espaço na sua agenda Não Quero você numa festa dela Pode deixar Que nós vamos organizar Especialmente só para a Denise Pode deixar Pode vir Que vai ser especial Obrigado Sucesso Amanda Carmona Larissa Gomes Ebert Gomes Matos Mentira Ebert Gomes Matos Carmona também Ah Eu sou da família Porque eu me sinto Gente Estamos aqui hoje Nesse Eu acho que um dos maiores investimentos Hoje atual Aqui do 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 Vaisa Grande Shopping Aqui de Vaisa Grande Na linha de entretenimento Estou falando do Boteco 065 Estou contando para eles Lari Que o Boteco que a gente já conhecia Aqui em Vaisa Grande Agora ele transferiu aqui para o shopping Por questão estrutural Horários E todo o conforto de um shopping Com estacionamento E tudo É um privilégio para a gente estar aqui hoje Principalmente com a assinatura De quem entende muito bem De negócios Que eu estou falando da empresária Denise Gomes Sim Nós estamos aqui hoje Prestigiando essa noite maravilhosa Que a Denise Gomes está nos proporcionando Que foi pensado com cada detalhe Com todo amor e carinho Nesse projeto Para melhor atender os clientes 065 Com conforto Como você disse A estrutura Essa questão de estacionamento É A ar condicionado Porque aqui em Cuiabá E o Vaisa Grande Vamos respeitar Então assim Comodidade Segurança E na frente do aeroporto Que é melhor ainda Isso Às vezes uma pessoa está ali Quer rapidinho um rap Vem tomar um choppinho Participa do rodízio Que também terá rodízio Que delícia Sim Um rapzinho Drinks Os melhores drinks E você sabe disso A gente sabe Nós sabemos É Amanda Amanda A gente que gosta de festa De vida noturna Quem segue a gente Nas redes sociais Já sabe E agora a gente vai ter Um ponto de encontro Vai ter um lugar Privilegiado Com tudo que a gente gosta Reunido no mesmo lugar Com certeza E sem falar que a Vaisa Grande Precisava de um lugar assim Denise Gomes acertou Com o Boteco 065 Na Vaisa Grande Era o que faltava aqui Muito, muito bom Vai ser um sucesso Vou acrescentar aqui O Calari falou Que a gente não pode esquecer Que a gente não pode esquecer Das atrações Porque as atrações São as melhores Com certeza Gente, ó Mateuzinho Bruno e Vinícius Só sucesso DJ Shand Mais Shand Pra alegrar todo mundo E vai ter muito mais Por aí, né Ó Aqui tem tudo isso Que elas falaram E ainda tem Mulher bonita Gente Então, ó Fechou Obrigado Beijo Obrigada Informar Debater Denunciar Interagir Entreter Combater fake news E prestar serviço A sociedade São os principais Objetivos Do nosso jornal Para levar Informação verídica E de qualidade Aos mais de 3 milhões De matogrossenses O conteúdo Do Estadão Mato Grosso Está disponível Através do jornal Impresso Nas bancas E do nosso Portal de notícias Acesse www.estadãomatogrosso.com.br Olha, gente Nós continuamos Na inauguração Do Boteco 065 Aqui do Varza Grand Shopping Aqui comigo Está culpada Por essa história toda Que se reuniu Aos outros sócios Que são investidores Já Que já tem o Boteco 065 Que já faz história Na vida noturna Da nossa cidade E agora Ganhando essa nova roupagem Também Aqui no Varza Grand Shopping É um município Que a Denise Gomes Ela aposta muito Ela acredita Ela investe E agora Abrindo mais um empreendimento Eu acho muito legal A gente já começar a entrevista Madrinha Falando sobre a gama De empregos Que a senhora Está oferecendo Na cidade Então não é só Investir no município Mas na economia Como um todo Também, né Primeiro Quero agradecer a você E a toda a sua equipe Que está sempre comigo Então, Everton Mais um empreendimento E Pensando exatamente nisso Dar emprego Abrir espaço Para as pessoas E Também Diversão Entretenimento Entretenimento E é uma coisa Que eu gosto E O lugar está lindo Está maravilhoso Ter a parceria De Jacinto e o Kleber Veio assim Acalhar Veio Realmente Só para somar Então Eu estou muito feliz Mais um Para o Grupo DG E Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo E Pensando por esse lado Dar trabalho Abrir portas Isso é muito bom É uma coisa que eu gosto E que eu sei fazer muito bem Quando eu comecei a fazer os eventos Da Denise Gomes Ah, eu sinto um pouco de dificuldade De chamar ela de Denise Gomes Porque eu gosto de chamar de Madrinha Mas quando eu comecei a organizar Os eventos dela Ela adorava Quando eu chegava nela E falava Madrinha Tantos empregos estão sendo gerados Tantas pessoas estão trabalhando diretamente Tantas indiretamente Nesse evento que você está realizando São muitas famílias Que estão sendo beneficiadas De alguma maneira Seja pela alegria De estar junto com a gente Seja pela noite especial Pela festa Como também Pelo trabalho Que a senhora está oferecendo E isso Eu aprendi muito bem com a senhora A senhora valoriza muito As pessoas Que te fazem feliz E que realizam o seu sonho E hoje não deixa de ser Um sonho também sendo realizado Para o novo grupo Da Denise Gomes Que a gente já conhece Então, Herbert Muita gente Gostaria de estar perto de mim De conhecer esse outro lado Da Denise Gomes Uma pessoa simples Essa pessoa Que gosta de estar perto das pessoas De ter esse contato Então é isso aqui Um espaço justamente para isso Para a gente divertir Encontrar E essa coisa de trabalho Você vê agora A gente vai trabalhar No aniversário Quantos profissionais Serão contratados Depois vem Final de ano Vem Natal Vem Réveillon Então isso é uma coisa Que eu gosto de fazer E ajudar o próximo É uma coisa Que é de Denise Gomes E graças a Deus Você aprendeu isso E estamos juntos Para isso Não perder a essência Divertir Brincar E eu estou muito feliz Com o Boteco Madrinha Vou falar um pouquinho mais Do Boteco 065 Agora Aqui no Maisa Grande Shopping Conta para o pessoal de casa O que eles vão encontrar Aqui no Boteco Além de todas essas atrações Cada dia uma atração nova O Boteco vai abrir Todos os dias A gente tem o privilégio Do shopping Ter horários especiais Também Conta um pouquinho Para eles Madrinha Então a gente vai abrir Das 10 às 10 E a gente vai estar brigando Para ver se isso estende Um pouquinho mais E a casa Nós temos panelinha Temos petisco Fritas Drinks maravilhosos Drinks maravilhosos Em breve terá um drink DG Então uma coisa assim Bem gostosa Nós temos variedades De pratos Nós temos Também excelentes Profissionais Como nós temos Denise Gomes O Cleber E o Jacinto Estarão de portas Abertas aqui Para receber O povo de Vazia Grande De Cuiabá E do interior Do mundo inteiro Nós estamos na frente Do aeroporto Exatamente Então o 065 Está bem preparado Para ir Qualquer ocasião Vou contar um negócio Para vocês As viagens da Denise Gomes Agora Nunca mais serão pontuais Ela vai vir bem antes Para o aeroporto Para curtir o Boteco 065 Antes de viajar Não é verdade? Eu sou botequeira Né? Todos nós Vamos agora Antes de viajar Passar aqui no Boteco Antes Ah, está atrasado O voo Não tem problema Vem para o Boteco Quer comprar roupa nova Quer mudar o guarda-roupa Vem aqui no Vazia Grande Shopping Passa no Boteco Então, ó Vai no cinema Passa no Boteco Todos os motivos Exatamente Convido o pessoal Para vir conhecer o 065 De Vazia Grande Boteco 065 Shopping VG E com a presença de vocês Serão meus convidados Do Kleber e de Jacinto Obrigada A gente não trabalha com convidados A gente trabalha com intimados É uma intimação Tem que vir aqui conhecer Ó, eu vou te intimar agora Venha a primeira vez Depois eu tenho certeza Que você vai voltar Que você vai gostar E muito Boteco da VG Do VG Shopping Boteco da DG Tudo com G no final É 065 Boteco VG Anotem, gente Boteco 065 Que todos nós já conhecemos É um sucesso Está mostrando nas redes sociais Aí no desde o início do programa também Agora com a assinatura Dessa mulher incrível Que está aqui ao meu lado Denise Gomes Obrigado pela sua audiência Pelo seu carinho Te espero aqui no Boteco Convido o pessoal Madrinha, mais uma vez Venham conhecer O Boteco 065 Do Shopping VG Oba Oba Estamos aqui Programa Estilo Oferecimento Se crede Aqui seu dinheiro rende um mundo melhor Bruna Alonso Clínica de Estética Avançada Edifício SB Tower Sala 1211 Fone 99963 30933 Mirante das Águas Lugar de Gente Feliz Fone 3682 6130 Anjos Colchões Da Avenida Tancredo Neves 160 E Avenida Miguel Sutil 6300 300 069966 069965 06996